O que você achou da palestra, Eduardo? Uma palestra muito agradável, clara, elegante, em que ele fez o contexto histórico do príncipe, do próprio Maquiavel, falou um pouco da biografia do Maquiavel, trouxe os principais conceitos, a ideia de que a política tem que ser examinada na sua própria lógica e não a partir de critérios morais, mas não invoca nenhuma explicação de ordem teológica, a religião está fora também do processo explicativo, e por fim mostrou a atualidade do Maquiavel, o que ele ainda tem a dizer ao leitor contemporâneo, nessa belíssima edição que a Companhia das Letras acaba de publicar, e que é um marco, porque no Brasil nós sempre carecemos de edições dos clássicos, que fossem realmente caprichadas, cuidadas, anotadas, e que sejam instrumentos do trabalho. E na sua opinião, qual é a atualidade de Maquiavel? Ele traz, antes de mais nada, uma objetividade fria para a análise da política, e isso é um exercício sempre muito difícil, porque normalmente a política vem misturada com preferências, com paixões, com aquilo que nós gostaríamos que fosse o caso. E quando você lê o Maquiavel, você vê uma mente extraordinariamente disciplinada para olhar as coisas como elas são, independentemente do que nós possamos preferir que seja ou não o caso. Então, é sempre um exercício de objetividade, de frieza, analítica, do mundo cientificamente visto de forma neutra. Então, sempre vale a pena ler o Maquiavel. Nós saímos engrandecidos na nossa faculdade analítica ao ler Maquiavel. O que você achou da palestra, Ibarro? Uma palestra muito agradável, clara, elegante, em que ele fez o contexto histórico do príncipe, do próprio Maquiavel, falou um pouco da biografia do Maquiavel, trouxe os principais conceitos, a ideia de que a política tem que ser examinada na sua própria lógica e não a partir de critérios morais, não invoca nenhuma explicação de ordem teológica, a religião está fora também do processo explicativo, e por fim mostrou a atualidade do Maquiavel, o que ele ainda tem a dizer ao leitor contemporâneo, nessa belíssima edição que a Companhia das Letras acaba de publicar, e que é um marco, porque no Brasil nós sempre carecemos de edições dos clássicos, que fossem realmente caprichadas, cuidadas, anotadas, e que sejam instrumentos de trabalho. E na sua opinião, qual é a atualidade de Maquiavel? Ele traz, antes de mais nada, uma objetividade fria para a análise da política, e isso é um exercício sempre muito difícil, porque normalmente a política vem misturada com preferências, com paixões, com aquilo que nós gostaríamos que fosse o caso. E quando você lê o Maquiavel, você vê uma mente extraordinariamente disciplinada para olhar as coisas como elas são, independentemente do que nós possamos preferir que seja ou não o caso. Então é sempre um exercício de objetividade, de frieza analítica do mundo, cientificamente visto de forma neutra. Sempre vale a pena ler o Maquiavel, nós saímos engrandecidos na nossa faculdade analítica ao ler o Maquiavel. Obrigado.